Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada É isso aí, boa noite, boa noite Agradecendo a gloriosa polícia militar que nos aborda Às vezes educadamente, como foi o caso agora Que a moto tá sem placa, né? Aí os caras vêm como suspeito abordando pra uma averiguação de documentos E qual o motivo da moto tá sem placa Eu realmente peguei a moto hoje, tô com o vale-placa, né? Pra colocar a placa amanhã, ele é o Detran para colocar a placa Puta, não fechei o capacete? É, isso não pode acontecer Equipamentos de segurança É... Tem que ser usados Da maneira a que foram projetados Então, esse capacete é um capacete De mais ou menos dificuldades Para afivelar, mas nós conseguiremos Então, fomos abordados aí pelo amigo do Breno Pô, sendo amigo do Breno O cara conhece os vídeos, né? O amigo do Breno é eu mesmo Pô, o Felipe que pintou a moto Acabou de pintar a moto Aí ele falou que o amigo do Breno Andava de motocross com o Breno É, porque agora os caras estão nessa, né? Ó, os buggy Que que é? Quadrilha de buggy? Eurobikes Olha lá, quadrilha de buggy Caramba, que eu tô meio... Ai, cacete Caralho Nossa senhora Você tá de brincadeira, velho Que aquilo é uma balada Muitas bem Caminhão do lixo, caminhão do lixo Aí fodeu Aí fodeu Nossa senhora Caminhão do lixo Não faz isso, mano É Puta, o cheiro tá horrível, tio Ficou uns compliqueiros É uma gatona Que tá dentro do carro Só falta dar ré, né? Puta, o caminhão do lixo Tá foda, hein, tio Deus é paz Meu Deus Meu Deus Meu, tem de gente Na porra do bagulho, tio Tá de brincadeira, brothers Nossa senhora Cacetes E aí, tiozão Vai passar ou não vai? Vamos, caminhão do lixo Nossa Meu número que você tá procurando Já achou Ah, o banco tá solto Fodeu Soto, o banco tá solto Soto, o banco tá solto Soto, o banco tá solto Muito estranho, muito estranho. Banco de Hornet é foda, é que eu deixo os documentos debaixo do banco, né? Então a polícia nos parou. Tive que abrir o banco. Agora fechou. Mano, você viu que tem gente na fila da balada? É isso aí, tio. Então esse escapamento é o escapamento que estamos usando. É um coletor. Para ser colocado qualquer ponteira. Estamos usando a ponteira original. Tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Então estamos usando a ponteira original da Hornet. Acho que dá um som bem agradável. Olha, então tem cinco quilômetros, tio. Vai devagar, caralho. Ah, o bagulho é estigante, tio. Amaciamente nesses motores. Os motores já vêm previamente amaciados, vamos dizer assim, né? Requer um cuidado aí nos primeiros 30, 40 quilômetros. Mas com motores previamente amaciados, é que antigamente, né? Que você tinha que andar a 3 mil quilômetros com o carro a 2 mil giros. Olha, então, tio. Ai, caralho. Olha, então, na veia. Ele falou que veio atrás de mim porque eu dei uma pequena acelerada no farol sem placa. Mas ele falou, mas na hora que eu vi sua camiseta, eu sabia que era você. Estamos podendo mesmo, hein? Quem diria? Calma que ela tá muito novinha pra tomar esses colachos. Ah, veio atrás. E aí, gorducho? Firmeza? Eu vim de parar no posto, eu vim você passando, eu falei, eu vou atrás. Ah, e aí, moleque? Eu vou dar uma hora, hein? Gostou? Eu quero ver que você vinha, mano. E aí? Eu vou passar lá na loja, vem que você vinha lá. Passa lá, tio. Vai parar lá, não? Vou, não. Comemorou. Fala, moleque. Vamos, não. Vamos dar esse rolezinho aqui com vocês. Mais uma vez, já agradeço a gloriosa polícia militar. Não querendo entrar em conflito, nem polêmica de nada, né, meu irmão? Mas realmente aquela abordagem que nós sofremos, vamos dizer assim, com a hornete preta, eu também achei abusiva. Tudo bem, eu estava sem documento, estava errado, por isso fui multado, né? Mas os guardas foram muito truculentos, não estavam em posição de fugir, nem nada, eu estava parado no farol vermelho. Ainda vi os caras abaixar a viseira, sinal de respeito, porque é problema ficar andando com essa viseira fechada, né, meu? Então, sem querer causar nenhum tipo de polêmica aí, mas realmente aquela abordagem lá não foi condizente com os membros dessa gloriosa corporação, que é a polícia militar, com essa abordagem que nós tivemos agora aí. Esqueci o nome dele, mas ele é amigo do Breno. Ele trabalhava no choque, está no trânsito agora. E não gravei a abordagem, ele falou que eu podia ter gravado, mas gravei a hora que eu saí da abordagem, né? E assim, uma abordagem como tem que ser feita, boa noite, boa noite, tudo bem com o senhor? O senhor está portando arma, droga, alguma coisa? Não. Os documentos, por favor, o senhor e do veículo? Pois não? E é isso, essa é uma abordagem, né, de rotina. Então, o que que acontece? Entramos no mérito lá? De que? É, algumas coisas que eu falo causam polêmica, né? Não que, é, tava sendo uma blitz inútil, mas eu gostaria de saber, no fim da blitz, qual foi o resultado de veículos abordados, encontrados, furtados ou roubados. Acredito que nenhum. Quantas motos pegas com equipamentos irregulares ou documentos atrasados? Muitas, muitas. Então, é, 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 relativo o negócio, né, meu? Então, é, relativo o negócio, né, meu? Então, é, relativo o negócio, né, meu? Vamos lá, vamos lá. Então como estávamos falando, é isso aí. Hoje nós estamos sem placa, pelo menos de viseira aberta nós podemos andar. Ai caralho, que porra de barulho foi esse? Barulhinho, barulhinho. Agradecendo vocês aí, estamos caminhando aí rumo a 200 mil inscritos. 200 mil inscritos, são muitos inscritos. Obrigado a todos vocês. Comparecem diariamente aí no canal, para ver se tem vídeo novo, se tem comentam. Dão positivo, né? Nunca pedi nada, não peço essas coisas, não sei nem como funciona. Se ajuda, se não ajuda, né? Eu sei que eu ganho meu dinheiro trabalhando, honestamente vendendo minhas peças. Acessem meu site lá, esqueci até de falar. www.atalescaps.com.br Está na descrição de todos os vídeos. Graças a Deus, uma empresa idônea, estamos aí há dois, três anos no mercado. Três anos praticamente. Baixíssimo índice de reclamações. Temos CNPJ, enviamos com nota fiscal. Me responsabilizo pela mercadoria. A garantia sou o Joe. Vários polícias por aqui. Cheio. A polícia me perguntou daquele vídeo da Lóvis lá. É um vídeo muito louco, Nacho. Só as primas. A polícia me perguntou. Não achamos nada Ainda tomamos um enquadro Beleza 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 Só os guardas na porta... Água, água, água... Ai, cacete! Nossa, tem ninguém, hein, tio? O negócio tá osso, 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 osso... Osso duro de roé! Ah, o cheiro do lugar é... Escambuleixons! Escambuleixons! Cachorrinho, cachorrinho... Tentei passar ali para ver se captávamos alguma coisa, mas não... Captamos nada! Lembrarei que estamos quase colocando a venda em produção total... CB300 e Fezer 250, só o cano... Uma peça bem legal... Igual da XJ e da Roland, com a boquinha virada, você tira o seu e coloca o meu... Sem adapt... Sem adapt... Alguma... Auaouê Prior 1... Segurança hey... Um popular há algum flow... Tentei aqui... Presidente��... Safa... S sacrifices e tal! Os pibos... Váquina... Tentei aqui! Melhor irmos para casa, pois já se faz tarde, já se faz muito tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL